LeBron James, Michael Jordan e Larry Bird são apenas algumas das lendas mais conhecidas do basquete. Entretanto, nem todo jogador que revolucionou o esporte terminou com o mesmo reconhecimento desses caras. E é por isso que no vídeo de hoje, eles contarei a história de Kenny Saylor, o homem que praticamente inventou o jump shot e não é lembrado por absolutamente ninguém. Kenny Saylor nasceu em 1921 na pequena cidade de Bushnell, Nebraska, e foi lá onde ele desenvolveu a sua nova técnica de arremessos. Desde pequeno, ele costumava jogar com seu irmão mais velho. Todos os arremessos daquela época eram realizados sem pulo e com duas mãos, mas Kenny rapidamente percebeu que esse método não funcionaria para ele devido à sua baixa estatura. Seu irmão sempre dizia para ele encontrar outro esporte, alegando que o basquete era para gente alta e se recusava a desistir. O garoto então pensou que para conseguir fazer o arremesso passar pela marcação, ele precisaria pular e soltar a bola no ponto mais alto que ele conseguisse. E para a surpresa dele e do irmão, o negócio funcionava e a bola caía. E tipo, mano, ele levou a máxima potência do arremesso como ele é até os dias de hoje. E eu vejo muito essa analogia entre Eminem, Hakim, Hakim e Eminem. E a partir do Jordan também, os caras começaram a espelhar também essa habilidade. E, por exemplo, como o Cole Bryant. O Raquim é considerado dos melhores letristas do recorde. No livro, lançado por Kumuldi, onde lista os 50 melhores da história, o Raquim ocupa a segunda posição. E aí E aí E aí E aí E aí 10 anos agora, a lota influência não.